A fofoca falou mais alto. Sabiam que Diego Bustamante está pagando uma pena com o trabalho comunitário? E pensa que acabou? Também temos as meninas mais populares do colégio. Sou eu. Eu te odeio. Você é a pessoa mais repugnante que eu conheço. O que eu fiz? Comi isso. Nesta sexta, 2h15 da tarde, quinto capítulo de Rebelde.